Vale lembrar que o América não vence o Atlético há seis anos pelo Campeonato Mineiro. Tá ruim campo também. Bola rolando para o Atlético e a América. Que já tem um bom momento o América nesse começo de jogo. Fábio Júnior bateu pro gol, passou perto. À direita do goleiro Renan Ribeiro, Fábio Júnior. Já mostrando que tá inspirado nessa tarde de domingo, hein, Guiotti? É, o jogador que pode desequilibrar pelo lado do América. É um jogador que sabe o que faz com a bola, tem muita experiência. Desde que ele bateu com o lado de fora com os três dedos, né? A bola fez uma curva. Se tem mais campo ali, ela iria no cantinho. Bateu muito bom. Pedido na direita do Cheslon, o toque foi mais atrás. Micão, Leandro, Neto Berola, chegou com tudo Berola. E conseguiu. Diego Tarbelli bateu de fora da área. Flávio duas vezes. Neto Berola, voluntarioso. Deixou o Diego Tarbelli numa condição boa pra finalização por outro ângulo. Ali a dificuldade do Flávio fazer a defesa. Boa descida do América, três contra três. Richardson marcando o Cheslon. Vai bater com a direita, Renan soltou. Richardson recebeu a marcação, perdeu a bola. Mais uma chance desperdiçada pelo América, Guiotti. É, e agora a bobeada feia do Richardson, né? Não quis botar a bola pra fora, quis tentar sair jogando bonito. Quase que ele entrega um gol. Berola tá por ali. Tardelli, jogador individual, deixou pra trás o Leandro. Abriu, Renan Oliveira, Neto Berola pro gol. Gol! Neto Berola. 1 a 0 para o Atlético. Depois da boa jogada do Diego Tardelli. Fez tudo certinho o Diego Tardelli. Teve visão de jogo. Tocou pro Renan Oliveira. Consciente pro Berola aqui. Bateu de primeira. E o Atlético tá na frente. Abre o placar no clássico Atlético. Atlético 1, América 0. Irênio. Mandou pra área, soltou o Renan. Fez a defesa do goleiro do Atlético. O Renan hoje. Soltando algumas bolas. Uma saída atrapalhada. Vimos agora há pouco. Renan Oliveira. Só tô esquisito, viu? O Fábio Júnior é porque tava atrás do zagueiro, mas falhou o Renan. Recebeu o Camilo. O toque pro Luciano. Já de frente pro goleiro. Rolou. Fábio Júnior. Fábio Júnior de novo. Gol! Gol! Fábio Júnior. O artilheiro do Campeonato Mineiro empata o clássico na Arena do Jacaré Fábio Júnior. Seis gols no campeonato. De novo o lance. Luciano. Tocou pro Fábio Júnior. O Erley salvou quase que em cima da linha. Só que a bola voltou. De novo. Pro Fábio Júnior. Gol do América. Um Atlético. Um também para o América. E a comemoração do Fábio Júnior. Começando esse clássico entre Atlético e América. Richard Santiago de bora para o Tardelli. Defesa do goleiro Flávio. O Flávio pagou geral para a defesa do América o Flávio. Passe nas costas da defesa. O micão na corrida. Ainda tocou nela. Intervenção importantíssima do Flávio. Quase o segundo gol do Atlético. Um espaço ali para tentar romper a defesa do América. Descida do América. Perigosa. Fábio Júnior vai ficar cara a cara com o goleiro. Renan Ribeiro bateu para fora. Errou o gol. Fábio Júnior. Sai se lamentando o atacante do América. E o Renan. Marcado o Irênio. Boa beada do camisa 10 do América. Renan Oliveira. Tenta achar um espaço para o chute. Ela subiu. Chegada atleticana. Saída errada do América. Marcos Guiotti. O Irênio que não tem velocidade. Tentou sair com a bola dominada. Passando no meio de dois jogadores do Atlético. Mas pela experiência dele. Ele deve saber que não pode fazer isso. E a jogada não era individual para o Renan Oliveira. Era para o Tardelli. Que estava na esquerda. Livre pedindo a bola. Dois passos. Lado esquerdo de ataque ao América. Jogada individual do Serginho. Flávio. Penalte. Penalte para o Atlético. Vai sair cartão. Cartão amarelo para o Flávio. Reclamação dos jogadores do América. Flávio revoltado. Correndo o risco ali de ser expulso. Fábio Júnior reclama. Inconformado Fábio Júnior. E os demais jogadores do América. Olha o Joel Tolentino da Mata Júnior. Jogada. Com o Serginho. Adiantou um pouco a bola o Serginho. Serginho tocou na bola. A gente revê por vários ângulos. É uma jogada. É uma jogada muito manjada no futebol. O atacante vai disputar a bola com o goleiro. Geralmente o atacante vai cair. Geralmente o atacante cai. Veja que ele deixa as pernas. Não pula nem nada. Agora é muito difícil. A bola é difícil. Cinco minutos. Tardelli autorizado. Para bater com a perna direita. Flávio. Defendeu o pênalti. O goleiro. Flávio do América. Salvou o América o Flávio. Foi muito bem na bola. Defesaça do Flávio. Marcos Guiotti. Olha a cobrança. A cobrança não foi ruim. Ele escolheu um canto e bateu forte. Só que em meia altura é a bola preferida do goleiro. O Flávio escolheu o canto. Foi certo. E uma bela de uma defesa. Aquela história. No interior tem só esse perna que não foi e não entra. Três contra três. Voltando a defesa do Atlético. Luciano de frente para a marcação. Zé Lista por ali. Heber no combate. Chegou o Leandro Ferreira. Olha o gol. Fábio Júnior. Não valeu. Não valeu. Não valeu. O gol há no lado do América. E o Atlético vai tentar. O contra-ataque. O árbitro mandou parar. O Fábio Júnior agora vai conversar com o Joel Tolentino na mata Júnior. Vamos rever. Olha. O Fábio Júnior. O Camilo. O Fábio Júnior não estava impedido. Mas parece que o Camilo toca na bola. O Camilo estava. O Camilo toca na bola. E tinha impedimento no primeiro lance. O Mauro na arquibancada. Próximo à torcida do Atlético. E o Fábio Júnior chutando para o gol. Golaço. Gol. Fábio Júnior. Dois para o América. Um para o Atlético. O América vira o jogo na Arena do Jacaré. Bateu firme no alto. De fora da área, Fábio Júnior. Dois gols no clássico. O sétimo gol do Fábio Júnior. É o artilheiro isolado do estadual. Fábio Júnior. Dois a um para o América. E termina. Termina o clássico em Sete Lagoas. Dois para o América. Um para o Atlético. O América líder do Campeonato Mineiro. O América invicto na competição.